Fala o seu Instagram aí pra galera seguir lá Fala o Instagram aí pra seguir lá Fala aí Fala o Instagram aí fofão Aqui ó, fofão tem que ser ligado né, representar né Ô galera, vlogzão hoje Os moleque aí, tudo mil grau Essa carretinha Tudo bem? Jóia? Fala galerinha do canal Hoje, tô parecendo um doido gravando aqui a galera olhando pra mim Mas vamos conversar aqui hoje O vídeo usada é aqui no Pará de Minas Ou seja, eu vim cá no Pará de Minas A gente tá pertinho aqui E eu vim cá poder gravar pra vocês as carretinhas daqui Só que o que que acontece As carretas daqui parecem que não tão rodando dia de semana Só a Big Star que tá rodando dia de semana Então tô aqui né, agora são Cinco e oito Cinco e oito E eu tô esperando a carreta Big Star Aqui no Pará de Minas Pra gente poder fazer um vlogzão top nela Aí ó, eu amo Pará de Minas Então é isso galera Vou esperar a Big Star Já tô aqui na praça Tô esperando ela chegar Os bichinhos chegar Pra poder fazer o vlog pra vocês Aqui eles fazem um Natal iluminado Do outro nível Lá lá atrás também tem um Eles fazem uma iluminação aqui muito top Fora de base Ilumina praticamente a cidade inteira E várias carretas vêm pra cá Pra poder rodar aqui, entendeu? E aí ó o Papai Noel O Papai Noel tá aqui ó Ó o Papai Noel Ó o Papai Noel Dando até tchau pra vocês Então assim, nós vamos fazer um vlog hoje Um vlogzão top pra vocês E eu espero que vocês gostem Lembrando galera Pra deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Não tô conseguindo fazer vídeo toda semana Porque lá na carreta tá difícil Porque eu trabalho como vendedor Fico na praça É meio difícil de gravar Mas hoje eu vim fazer um conteúdo diferente pra vocês Tá acesa ainda galerinha Mas a iluminação do Pará de Minas É mais ou menos assim ó E também não tá pronta né Porque a gente tá em novembro Geralmente É a iluminação fica pronta Mas pra dezembro Assim no final de novembro Ela já tá bem top A cidade inteira tá iluminada Só que como eu tive um tempo Pra poder vir cá Eu vim cá poder gravar pra vocês Entendeu? E agora eu vou mostrar pra vocês A bilheteria deles É uma bilheteria bem grande Ó Bilheteria Carreta da Alegria A bilheteria é até grandinha né A praça aqui é assim ó A Big Star parece que vai parar aqui ó A Big Star ela para aqui É justo na faixa de... Eu acho que não Para mais pra frente assim Só que... Ficar bastante trenzinho Atrás do outro aqui hein Comenta aí Imagina Telecatch Então galera Eu vim gravar pra vocês O conteúdo hoje Agora são cinco horas A Big Star ainda não chegou Eu vou esperar a Big Star chegar aqui Quando ela chegar Ou já estiver chegando Eu vou gravar pra vocês Ela chegando E o vlog normal Dos bichinhos dançando E tudo mais Beleza? Só esperar agora A carretinha agora são seis e meia Carretinha Big Star está chegando Chegando a carretinha Big Star aqui no Pará de Minas As luzes já iluminou Tá vendo? O pessoal está comprando ingresso na bilheteria ali Aí a Big Star aí ó Carretinha Big Star Zé Fábio Agora eu vou mostrar pra vocês detalhes da carretinha Bom galera aí ó Essa carretinha Big Star Eu gostei Particularmente gostei da iluminação É um conceito aberto né Teto menor E Vou gravar pra vocês mais de perto Não tem carenagem né Infelizmente não tem carenagem Isso me chateia Porque eu gosto muito de carenagem De caminhão pra carenagem O padrão Zé Fábio né Mais ou menos O padrão Zé Fábio de qualidade Veia a Big Star aí galera Carretinha Big Star O nosso fogão hoje é na carretinha Big Star Ó Bonecada aí Parada de mina Já tá dando gente Olha o salve aí Ó fofão Ó Galerinha do mal aí ó Bonecada aí Fala seu Instagram aí pra galera seguir lá Chega lá Neguida B Fala o Instagram aí pra seguir lá Fala aí Fala Instagram aí fofão Aqui ó Fofão tem que ser ligado né Representar né Ô galera Vlogzão hoje Os moleque aí Tudo mil grau Essa carretinha Vou mostrar pra vocês um detalhe da hora aqui galera Olha só Como é que é a roda da Da Big Star Top né É bem cromadinha e bem Bem iluminada A iluminação deles também é muito bem feita É um acrílico bem Existente O padrãozinho aqui também De questão de telinha Fica top pra caramba Carretinha braba Braba, braba, braba Desfilmagem aí diferente pra vocês Na Big Star Carretinha Big Star Tô aqui Na carretinha Big Star Vai rolar agora Nossa vídeo usada A bonecada dançando E o vlog Vai ser Fenomenal Lembrando Pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal Porque Tem que ajudar o pai a crescer né Tamo junto A bonecada já Animada Pra dar um pulo Daquele jeito Fazendo um passinho Do top A resenha dos personagens Antes do pulo Tô animado hoje galerinha Provavelmente o vídeo usado Vai ficar brabo Tô animado hoje galerinha 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?